Os relógios já não marcam nada E as horas emudecem no vagão Com gatas loucas e fantasmas Que derramam toda a gana pelo chão E mais alguém não cegaria Tanta confusão e mais ninguém adiantaria Porque eu treino improvisador Um sorriso na estrada Talvez já trouxesse escrito livro inteiro Mais que nada Sem as lentes eu não leio lá muito bem E mais que beijo não faria Um delay bonito Que sal no beijo a luz do dia Mas o trem não me improvisa Amor Por um par de pés sempre me levou pra onde for Agora pensei Eu não iria amar de fato O furado Um reumatismo temporal Que não me deixa mais olhar Pra trás sem me virar inteiro Mas nem oscilam ondas de um retrovisor Por mais um metro Por mais um metro Nesses trilhos Rumo ao impossível De que adianta Entropia Se o trem Se o trem Não me improvisa Esse trem Esse trem Não me improvisa Esse trem Não me improvisa No Se o trem De que adianta É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando eu lhe falei que não havia ninguém como eu Você e eu O barco das neves já é meio-dia Eu posso saber pela avalanche de luz Que atravessa você e eu O barco das neves já é meio-dia Eu não sei Eu posso saber 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 Sons estrondos Válvulas abertas aos bobotões Que é pra combater A sua poesia Na minha surdez E desenrolar A farsa do futuro Enquanto agora Que é a mesma em cada amor Me cala amor É a mesma em cada amor Me cala amor É a mesma em cada amor Me cala amor É a mesma em cada amor Me cala amor É a mesma em cada 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 amor Nas a meias Me cala amor O barco das neves já édubido O barco das neves já é Eu media Eu vou saber Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto